Murta, crisântemo, menta, mercúrio ou líbano? A análise feita por uma equipe francesa do coração embalsamado do rei inglês Ricardo Coração de Leão, mais de 800 anos após sua morte, revelou um procedimento de conservação muito elaborado e inspirado em textos bíblicos. Este é o coração embalsamado mais antigo a ser estudado no plano científico e histórico, datando do século XII. E foi um verdadeiro desafio médico legal e antropológico. O estudo passou um pente fino em uma amostra de 2 gramas das quase 80 dos restos do coração de Ricardo I. Eles foram encontrados em uma caixa de chumbo descoberta em 1838 na Catedral de Rouen. Ele foi muito criticado por causa de seu comportamento excessivo, para não dizer cruel, ao longo da terceira cruzada contra Saladino, originalmente ao lado de Felipe Augusto. Então, foi preciso fabricar um coração que cheirasse bem e aproximar os restos de Ricardo Coração de Leão aos de um santo. Foram usados aromatizantes e produtos como incenso para dar um odor próximo ao da santidade. Figura emblemática da Idade Média, Ricardo Coração de Leão morreu em 1199, aos 41 anos, em consequência de ferimentos no ombro provocados por uma flecha de madeira. A equipe de cientistas também encontrou nos restos do coração vestígios de bactérias e fungos, mas não pôde determinar se estavam associados ao ferimento que causou sua morte ou a decomposição.